E aí gente, tô aqui no mato Olha o que eu achei Alguém conheça o que é isso? Pra quem não conhece, aqui é uma cigarra gente Agora tá chegando a temporada Dela Esse aqui é bem grande Susto Dão que ela tá se debatendo Mas não Tá conseguindo voar não Pra quem nunca viu uma de perto Pra quem nunca viu uma de perto Cigarra Quim nunca ver Como é que ela é, gente? Acho que é cheio de pelinho embaixo Deixa eu põe ela aqui Porque ela canta aí Esse cara tem o costume de estourar, né, gente? Olha o tamanho